Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Carlos Borges e finalmente terminamos o livro O Novo Gerente Minuto. Bom, na conclusão a gente vai te direcionar o que fazer para que você se torne o novo gerente minuto. Tem uma série de regras, mas se você viu os vídeos, leu nosso resumo, fez o questionário, agora vai ser simples para você, até porque você já sabe o que fazer, a gente só vai dar uma direcionada. O primeiro passo que você deve tomar é manter a simplicidade nas coisas. Você fazer listas exorbitantes, exigir mais do que cada um funcionário pode proporcionar é desumano. Ninguém é nenhuma máquina. Somos pessoas e pessoas têm limitações. Então seja simples. Depois dessa simplicidade, o que você vai fazer? Você vai estabelecer os objetivos minutos. Depois dos objetivos minutos, você vai exercer os elogios. O funcionário está fazendo um trabalho bem feito? Vai lá, fala para ele, elogia ele, motiva ele. Assim ele vai se sentir muito mais disposto a manter a regularidade no trabalho. Meu, não dá certo e tal, o que eu tenho que fazer? Agora entra a parte do redirecionamento. Você dá o redirecionamento para corrigir coisas que ele precisa melhorar. O erro não é proposital. Lembre-se disso. E que é uma pessoa. Essa parte é fundamental. Porque às vezes a gente está passando por tanto problema e tal e a gente esquece dessas coisas tão simples que nós nos tornamos desumanos. Você está passando por perrengue em casa, no trabalho? Esquece tudo isso. Você é um gerente. Você é o líder. Você tem que transmitir confiança. O cara fez bom trabalho? Elogio. Não fez direito? Redirecionamento. Isso independente do que esteja acontecendo na sua vida pessoal. Ok? Você está liderando uma equipe. Ali não é reflexo da sua vida pessoal. Entrou no trabalho? Meu, esquece o que está acontecendo lá fora. Aqui é a tua hora de você dar o seu melhor e você pode exigir e conseguir o melhor de cada pessoa também. Bom pessoal, depois de você seguir esses três segredos da Gerência Minuto, agora vem outras partes que também são importantes. Primeiro, faça perguntas para os seus colaboradores. Perguntas breves, mas tem que ser eficientes. Está tudo bem? Você está conseguindo fazer o seu trabalho? Ok. E outra coisa é, seja positivo. Transmita alegria. Trabalhe se divertindo. Não adianta nada você chegar no escritório com a cara fechada, só fazer as suas coisas e você não dar um sorriso. Essa demonstração de felicidade vai contagiar seus funcionários e eles vão comprar muito mais fácil a sua ideia. Bom galera, a gente termina por aqui o resumo do livro Novo Gerente Minuto. Vai estar disponível também o resumo pela parte escrita, os exercícios e eu te vejo na próxima. Um abraço e até mais.